A paz do Senhor Jesus, adoro, exalto e bendigo, ao nome do nosso Deus, por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus! Estou feliz com o Senhor porque até aqui Ele tem nos ajudado, tem nos sustentado, tem sido conosco. Até aqui as muitas misericórdias de Deus têm se renovado sobre a nossa vida e o nosso coração, muito, muito, mas de muito, está feliz por isso. Só, olha só, entrando aqui para trazer uma palavra da parte de Deus para o meu e para o teu coração. Veio para ouvir a voz do Senhor? Veio para receber de Deus? Então já chega declarando, fala, porque teu servo ouve, fala, porque tua serva ouve, Senhor. Mas antes de trazer a palavra de Deus aos nossos corações, deixa eu te dar aquele recadinho abençoado. Dia 17 de agosto de 2019, nós vamos estar juntinhos ali no Bom Jardim, em Fortaleza, no Ceará, tá certo? Estaremos ali apregoando a palavra de Deus, louvando o nome do Senhor e também estaremos distribuindo cestas básicas para as famílias carentes da comunidade. Então, se você é de Fortaleza, você é do Bom Jardim ou dos bairros vizinhos, avisa que vai ter festa ali naquele lugar, tá bom? Vai estar louvando o nome do Senhor, minha amiga cantora Cris Lohane, minha amiga Rose Moraes, que é uma bênção do Senhor. Estaremos juntos dando glórias a Deus. Eu estarei ministrando a palavra do Senhor, tá certo? Então, vai ser lindo, querido. Vai estar comigo, minha amiga Norma Fiúza, que está nos ajudando nessa obra linda. Então, não fica de fora, tá? Na rede social tem um número para informação. Eu vou deixar, depois procura direitinho, que você vai encontrar e vai vir glorificar o Senhor ditamente conosco. Você que não pode vir, esteja em oração pela nossa vida, para que vidas venham a ser alcançadas, para que pessoas venham a ser renovadas, restauradas, pelo poder da palavra. Tá certo? Glória a Jesus. Querido, neste exato momento eu quero trazer algo dos céus para o meu e para o teu coração. Então, já chega aí entendendo que Deus é aquele que marcou o encontro comigo e contigo. Ele tem, sim, uma palavra dos céus para a nossa vida. Sabe por quê? Porque Ele cuida de nós. Ele cuida de mim, Ele cuida de você e eu sei que o Senhor é quem vai falar contigo nesta hora. Olha só o que diz a palavra de Deus ali em Marcos, capítulo de número 6, versículo de número 3. Marcos 6, versículo 3. Olha o que diz a palavra do Senhor. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós, suas irmãs? Escandalizaram-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Queridos, aqui a palavra de Deus está nos falando a respeito do dia em que Jesus retorna ao lugar onde Ele crescera. Aqui fala do dia em que Jesus adentra na sua própria cidade, a cidade onde Ele morou por muito tempo. E o interessante é que quando Jesus chegou naquele lugar, Ele chegou, quer dizer, exercendo o seu ministério. Ele chegou pregoando, Ele chegou sarando, Ele chegou operando milagre. Ele chegou ensinando, porque era isso que Jesus sabia fazer. Era isso que Ele tinha sido chamado para fazer. A Bíblia diz que Ele abre a boca e fala, o Espírito do Senhor me ungiu para pregoar a palavra, para libertar os cativos, para assarar os enfermos. Você está entendendo? Deixa eu lhe falar uma coisa. Primeiro, havia um ministério sendo exercido pela pessoa do Senhor Jesus. E onde quer que Ele entrasse? Ele faria isso. Onde quer que Ele entrasse? Olha aqui, Ele exerceria o seu ministério, Ele exerceria a sua chamada. É por isso que tem gente que está aí do outro lado, que às vezes você chega em determinados lugares, aí você já tem até dito para si mesmo que você não vai fazer o que você sempre faz. Você já tem dito até para si mesmo, não, quando eu chegar eu vou ficar calado. Não, quando eu chegar eu não vou fazer nada. Quando eu chegar, não é desse jeitinho? Olha aqui. Aí quando você menos espera, o que você está fazendo? Você está fazendo o que você sabe fazer de melhor. É, quando você menos espera, você já está lá. Ou já está aconselhando, ou já está falando, já está pregando, já está louvando. Ou já está ensinando alguma coisa para alguém, mesmo depois de ter dito, eu não vou mais fazer isso. Mas sabe por quê? Mas sabe por quê que é dessa maneira? Porque olha aqui, o que está em você é mais forte e muito maior do que você mesmo. É, a tua chamada, ela é mais forte do que você mesmo. Quantas vezes você foi ferido na caminhada e você disse, vou parar. Não, não quero mais saber não, quero mais saber de ajudar ninguém não. Porque eu estendo a mão, eu ajudo, eu recebo ingratidão, traição, falsidade, não quero saber, cada um que se vire. De repente alguém necessitado cruza o teu caminho, o que é que você faz? Você pega todas as palavras que você disse, põe no bolso e vai lá ajudar, não é desse jeito? Quantas vezes você disse, quer saber? Eu não vou, eu não vou fazer mais nada não, não vou mais ensinar não. Quando eu quero ensinar, ficam dizendo que eu quero ser mais do que os outros, que eu quero aparecer, que eu quero isso, que eu quero aquilo outro. Eu vou ficar quietinha, quem quiser que aprenda sozinho, quem quiser, não é desse jeitinho? Vou fazer só o que é da minha responsabilidade e vou me limitar a isso. Aí quando você menos imagina, lá está lá você ensinando, lá está lá você aconselhando, lá está lá você fazendo, sabe por quê? Porque isto é maior do que você. É, então é maior do que você. Você pode até tomar decisões motivadas por emoções, por feridas causadas na tua alma, por decepções no teu coração, mas quando você menos imagina, você está lá fazendo o que você sabe fazer de melhor. Você está lá passando por cima da tua própria palavra. Você está lá passando por cima daquilo mesmo que você disse. Se você disse, quer saber, não vou orar mais por ninguém, não, não quero saber disso, não. Eu oro, eu ajudo, e quando eu menos espero, está lá levando punhalada. Quero não, cada um que se vire. Aí quando aparece alguém precisando, onde é que você está? Você está lá abraçando em oração, você está lá guerreando junto, você está lá comprando uma guerra que parece que é tua. Você está entendendo? Você está entendendo que papai está falando para você? Sabe por que que isto acontece na tua vida? Porque aquilo que Deus colocou na tua história, a tua chamada, o teu ministério, a tua vocação, olha aqui, ela é maior do que você mesmo. Tem hora que a tua vocação vai passar por cima de ti. É. Você vai falar, sabe, com muita veemência. Eu não quero, eu não faço, eu não vou. E quando você menos espera, você está lá fazendo de sempre. Exercendo aquilo que Deus te chamou para exercer. Fazendo o que Deus te capacitou para fazer. Independente se vai ter reconhecimento ou não. Independente se vão te agradecer ou não. Olha aqui, o quanto vão usufruir isso de você é com eles. Você faz a tua parte. O quanto vão receber por intermédio de você é com a outra pessoa. Você sempre vai dar o teu melhor. Ó, lá estava Jesus entrando na sua cidade. E eu tenho certeza que Jesus, ele sabia bem quem era quem ali naquele lugar. Porque a gente, quando mora numa rua, a gente sabe, né? A gente sabe quem é o mais tranquilo. A gente sabe quem é o mais fofoqueiro. A gente sabe quem é o mais, quem é o, quem é o mais baderneiro. Ou, né, aquele que gera confusão. A gente sabe. A gente conhece. Aí eu imagino Jesus entendendo. Estou indo para a minha cidade. Ele poderia ter dito. Não, eu não vou, eu não vou fazer o que eu fui chamado para fazer. Não vou exercer ministério. Porque eu sei que lá é uma terra difícil. Eu conheço as pessoas. Quando você conhece, queridos, é mais difícil. É, quando você chega em um ambiente que você não conhece ninguém. Olha aqui. É, você não, você... As coisas vão fluindo. Mas quando você entra num território que você já sabe quem é quem. Você já conhece a personalidade de algumas pessoas que estão ali. Você, é, já conhece as dificuldades do ambiente. É mais complicado. E Jesus poderia ter dito. Não vou ser quem eu sou nesse lugar. Não vou ser quem eu sou nesse lugar. Mas não. A Bíblia diz que Jesus entra sendo quem ele é. Deixa eu te falar uma coisa. Não importa onde você chegue. Chegue sendo quem você é. É. Chegue sendo quem você é. Não perca a sua essência. Não mude a tua... É, não mude... Não mude a tua estrutura. Aquela que Deus te deu. Aquela que os céus te projetaram. Não. Por causa dos outros. Ou por causa do ambiente. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Sabe, quando você olha pra... Quando você olha pra Daniel, uma coisa interessante que você vai entender. Que você vai perceber na história dele. É que Daniel, olha aqui. Ele era profeta lá em Jerusalém. E ele vai lá pra Babilônia. Contra a sua própria vontade. Porque Deus o conduziu pra lá. Sabe o que é que ele vai ser lá em Babilônia também? Profeta. Ele era profeta em Jerusalém. É profeta em Babilônia. Deixa eu te falar uma coisa. Vai ter momentos na minha e na tua vida que nós vamos entrar em lugares difíceis. É a vida, queridos. Ou você vai querer ficar trancado em casa entre quatro paredes. Sem sair. Sem falar com ninguém. Sem conviver. Ou vai fazer uma listinha pra falar somente com quem professa a mesma fé que você professa. Olha aqui. Ou você vai apagar da tua lista telefônica todos aqueles que não fazem parte da... Aqueles que não creem do jeito que você crê. Claro que a gente vai encontrar pessoas de diversas formas. Olha aqui. Claro que a gente vai entrar em lugares completamente complicados. É. Mas deixa eu falar uma coisa. A diferença não tá no lugar. A diferença não tá nas outras pessoas. A diferença tá em você. É. Você entra sendo quem Deus te chamou pra ser. Quem não quiser te aceitar lá. Problema deles. Quem não quiser... Quem não concordar contigo. Problema deles. Mas você é quem os céus te chamaram pra ser. Daniel era profeta dentro de Jerusalém. Ele vai ter que sair de Jerusalém. Mesmo sem querer. Ele vai parar lá em Babilônia. Mesmo não gostando. E sabe o que é que ele vai continuar sendo? Profeta. O que Deus te chamou pra ser você é em qualquer lugar que você entrar. Onde você botar a planta do teu pé. Você tá entendendo o que papai tá falando pra você? Tem gente que diz. Ah não. Então... Então eu... É. Eu vou ficar entre quatro paredes. Vou me trancar numa redoma. Você tá entendendo? Não. Vou... Agora observe. Eu não estou falando em fazer alianças. Aliança você faz com quem tem o mesmo pensamento que você. Alianças você faz com quem caminha no mesmo espírito. Nós vamos ver muitos homens de Deus na palavra de Deus que tiveram grandes prejuízos por fazer aliança com quem não devia. Você tá entendendo, né? Com pessoas, olha aqui, sem caráter, sem posicionamentos, pessoas terríveis. Fizeram aliança e foram prejudicados. Eu não tô falando que você vai entrar em Babilônia e vai fazer alianças lá. Eu tô dizendo que você vai entrar em Babilônia e vai ser profeta lá. Eu não estou dizendo que você vai entrar na terra do Egito. Olha aqui, vai fazer aliança com os egípcios que estão lá. Eu estou dizendo que você vai entrar na terra do Egito e vai mudar o lugar. Como aconteceu com José. Você tá entendendo? Você viu que o Egito não mudou José. José mudou o Egito. É. Conheceram que é um Deus fiel e verdadeiro que está acima de todas as coisas. Você, onde quer que você entre? Você entra pra fazer a diferença. Onde quer que você entre? Olha aqui, você entra verdadeiramente pra ser quem Deus te chamou pra ser. Você tá entendendo? Você tá entendendo o que papai tá falando pra você? Talvez você tá dizendo, talvez você tá falando assim. Agora eu tô entendendo por quê que os terrenos que eu tenho pisado é tão difíceis. Agora eu tô entendendo por quê que é tão complicado lá naquele emprego. Agora eu tô entendendo por quê que é tão difícil no meio dessa parentela, no meio dessa família. É porque, olha aqui, o Senhor te colocou lá pra você fazer a diferença. O Senhor te colocou lá pra você ser quem você é. E nem todo mundo vai gostar disso. Nem todo mundo vai aplaudir quem você é. Nem todo mundo vai elogiar o que você faz. Esteja preparado pra isso. Esteja preparado pra isso. Sabe por quê? Porque na hora que vem a pancada, que vem a crítica, a pedrada, a palavra contrária, você vai pensar em parar e vai dizer assim, parei, não vou mais fazer isso. Mas Deus, Ele fala pra você. Te chamei pra exercer o teu ministério onde quer que eu te coloque. Te chamei pra ser profeta onde quer que você pise. Te chamei pra ser luz onde quer que você entre. Te chamei pra mudar lugares. Te chamei pra alcançar pessoas e a trajetória. Olha aqui, não é fácil. Vai ter gente que não vai gostar simplesmente pelo que você é. Tem gente que vai te amar por causa disso. Mas tem gente que vai te odiar exatamente pelo mesmo motivo. E olha aqui, uma coisa que você tem que entender. Você não é firmado em opinião dos outros. Você é firmado em palavra de Deus. Você tá entendendo, né? Porque opinião, cada cabeça é uma sentença. Pois é, mas a palavra de Deus, não. Você é firmado é nela. É a palavra viva, verdadeira, que não muda. E olha aqui, e que dá os princípios da nossa vida cristã. E nos faz prosperar na face da terra. Lá estava Jesus entrando na sua cidade. Não deixando de ser Ele quem Ele era. Não deixando de ser quem Ele era por causa do lugar difícil que Ele estava entrando. Mas olha aqui, o que vamos usufruir de Jesus é pouquíssimo, queridos. Jesus vai dar o seu melhor. A ponto de a palavra de Deus dizer, olha aqui, que no versículo 2, do capítulo 6 de Marco, a Bíblia vai nos falar que as pessoas ouvindo Jesus falar, eles dizem assim, Meu Deus, que coisa maravilhosíssima é essa. Olha aqui, eles vão dizer isso, ó. Dizendo, donde vem a estas coisas. Entenda, que sabedoria é esta que lhe foi lhe dada. Ou seja, Jesus estava fazendo e o povo estava se admirando. Jesus estava fazendo e o povo estava ficando perplexo com aquilo que estava acontecendo. Jesus não estava deixando de ser quem Ele era por causa da dureza de coração de ninguém. Ele estava lá sendo tudo o que Ele era. Você está entendendo? Ele estava lá ensinando tudo o que Ele podia ensinar. Fazendo tudo o que Ele podia fazer. Só que vai chegar o momento que eles vão olhar e vão falar assim, Mas calma aí. Esse daí não é aquele lá? Filho de José e Maria? É aquele lá. A gente conhece a família dele. Como é o nome da irmã dele? Como é? Ah, é ele mesmo. Aí, sabe o que vai acontecer? Eles vão começar a endurecer o coração. É. Porque eles conheciam a Jesus. Porque eles viram a Jesus. Porque, é. Olha aqui. Deixa eu lhe falar uma coisa. Eles não desacreditaram em Jesus pelo que eles estavam fazendo. Eles desacreditaram em Jesus porque eles já conheciam Jesus. E eles vão dizer, ah, a gente conhece Ele. Você está entendendo? Vai ter gente que vai olhar pra você e vai dizer assim, ah, eu sei quem é ela. Não, essa daí não tem capacidade, não. Não, esse daí não está pronto, não. Eu sei, eu sei. Eu conheço a família dele. Mora lá na rua de trás. Não, eu conheço. Eu conheço. Eu conheço a família dela. Eu conheço. Eu sei bem quem é. Não vai ter, não. Não vai ter muito futuro com ela, não. Com ele, não. Nem tenta. Nem veste. Nem prossiga. Nem dê oportunidade. Não vai ter oportunidade. Você está entendendo? Vai ter gente, queridos, que simplesmente, olha aqui, por conhecer você, é. Por conhecer, talvez porque te viu crescer, ou talvez porque você estava muito próximo, não vai te dar credibilidade. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quem está perdendo é esse tipo de gente. Você acha que Jesus perdeu alguma coisa naquela cidade quando as pessoas não quiseram receber como profeta? Não quiseram receber os seus ensinamentos? Não quiseram receber os seus milagres? Você acha que Jesus perdeu alguma coisa? Não. Ele entristeceu o coração, mas ele não perdeu nada. Quem perdeu foram as pessoas que não quiseram receber porque quem estava fazendo era Jesus. Você está entendendo? Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Você não perde nada nessa história. Quem perde são aqueles que te julgam e te criticam e não recebem através da tua vida por achar que te conhecem, por achar que sabem da tua história, por achar que... Você está entendendo? Que podem te descrever, te definir. Papai está falando para você. Quem perde é quem tem a oportunidade de absorver, de subtrair de você o melhor que você tem a oferecer e não faz isso. É. Você acha o quê? Que naquela amizade que você foi traído, você perdeu alguma coisa? Não. Você teve livramento. Quem perdeu foi a pessoa que não soube valorizar a pessoa amiga que você é. Você acha o quê? Que naquela sociedade você perdeu alguma coisa? Ei, você não perdeu nada. Você teve livramento. Sabe por quê? Porque Deus desfez alianças ruins na tua vida. Você está entendendo o que papai está falando para você? Você não perdeu nada. Quem perdeu foi quem esteve do teu lado. Olha aqui. E não somou contigo. E não recebeu o que você tinha de melhor. E não usufruiu daquilo que você estava oferecendo. Você acha o quê? Que aquela pessoa que traiu a tua confiança, você perdeu alguma coisa? Você não perdeu nada, minha filha. Você não perdeu nada, meu filho. Quem perdeu, olha aqui, foi a pessoa que não soube valorizar a confiança que você depositava nela. Perdeu muita coisa. Tem hora que acontecem situações como essa, onde alguém age de uma maneira contrária, que entristece o nosso coração. A gente olha e diz, nossa, eu perdi. Tive um prejuízo. Ou perdi uma amizade. Ou perdi uma pessoa. Ou perdi uma aliança. Ou perdi isso. Ou perdi aquilo outro. E na realidade, você não perdeu nada. Quem perdeu foi a outra pessoa. Você está entendendo? Você está entendendo que papai está falando para você? Então, em nome de Jesus. Ei, não muda a tua estrutura. Não muda quem Deus te chamou para ser. Não pare de exercer o teu ministério. Não pare de exercer a tua vocação, a tua chamada. Ei, não pare de ser quem Deus te chamou para ser na face da terra por causa da dureza do coração dos outros. Papai fala para você nesse exato momento. Continue sendo o que eu te chamei para ser. Faça o que eu te ordenei fazer. E deixa que do mais eu cuido. Quem vai perder é quem não quer receber. Você está entendendo? E a Bíblia vai dizer que Jesus não pôde fazer mais naquela cidade por causa da dureza do coração. Você só não fez mais por essa pessoa por causa da dureza do coração dela mesma. É. Você só não serviu mais por causa da dureza do coração dele mesmo. Não foi? Olha, se tivesse tido uma abertura, se tivesse havido uma sensibilidade, se tivesse acontecido uma atitude recíproca, tu tinha feito era mais. Você tinha cedido era mais. Você tinha abençoado era mais. Não é desse jeitinho? Então quem perde, querida, é quem fecha o coração e toma atitudes insanas e toma para fazer. Você não perde nada. Então levanta a tua cabeça e continue sendo tudo aquilo que Deus te chamou para ser. Porque é Ele quem te abençoa e te honra na face da terra. A Bíblia diz que depois Jesus sai daquele lugar e vai nas cidades circunvizinhas. Ele sai daquele lugar e vai para as cidades circunvizinhas. Deixa eu te falar uma coisa. Se em um lugar, se em um lugar não quiserem receber de você, Deus te sopra para outro. Para outro, entendeu? Se na tua rua não querem te ouvir, Deus te coloca para outro bairro. Se no outro bairro não querem te ouvir, Deus te coloca para outra cidade. Se na outra cidade não querem te ouvir, Deus te leva para fora do país e te faz cruzar os mares. Mas papai está falando para você, eu vou fazer tudo o que eu tenho para fazer na tua vida. E você vai ser tudo o que eu te chamei para ser. Você está entendendo? Não existe limites, não existe fronteiras para o agir do teu Deus. Então não temas as palavras contrárias, não temas as resistências, não temos corações endurecidos. Levanta a tua cabeça porque Deus é contigo aí neste lugar. É, olha aqui, se gente de perto não te valorizar, Deus traz gente de longe para te abençoar. Se gente de perto não te falar obrigado, Deus traz gente lá do outro lado do mundo, só para te agradecer. Se gente do teu lado não te der oportunidade, Deus abre portas tremendas. Olha aqui, em lugares de destaque, sabe para quê? Só para honrar a tua fé. É esse Deus que você serve. Então continue sendo quem você é em qualquer lugar. Ah não, eu não vou falar aqui porque ninguém me dá credibilidade. Fale. Se não quiserem te ouvir aí, sabe o que vai acontecer? Deus vai te levar para lugares ainda maiores e melhores. Ah não, mas é porque eu não vou exercer minha fé aqui neste lugar. Porque as pessoas vão me criticar, vão me julgar, vão me... Ah é? Ei, exerça a sua fé aí sim, sabe por quê? Porque se não quiserem te ouvir aí neste lugar, sabe o que vai acontecer? Jesus te leva para o outro lado do mundo e lá milagres e maravilhas acontecerão. Papai está dizendo para você, seja quem você é, onde quer que você pisar. Eu te chamei para fazer a diferença. E se as portas se fecham para você aí, eu abro portas maiores em outros lugares. Porque você não vai deixar de ser quem você é por causa da dureza do coração de ninguém. Se você crer, toma a posse, recebe e confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Amém, queridos. Eu quero orar justamente com você. Coloca teu pedido, tua petição, teu pedido de oração. Vamos orar juntos nesta hora com a certeza de que Deus é aquele que opera milagres. Então, ora daí que eu oro daqui e juntos nós obtemos vitória. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença. Deus, para te adorar, glorificar, bem dizer o teu santo nome. Senhor, obrigada porque o Senhor nos faz entender que nós não podemos parar de ser quem nós somos por causa da dureza do coração de ninguém. Senhor, quem perde não é Deus. Quem confia é quem trai a confiança. Quem perde, Deus, não é quem dá o seu melhor. É quem não sabe receber o melhor de ninguém. Meu Deus, quem perde não é essa pessoa que ajuda. É quem não sabe ser ajudado. Senhor, não permita que as dores, que as mágoas, a tristeza, meu Senhor, nos transforme em quem nós não devemos ser. Mas nos ajuda, Senhor, a continuar fazendo o que te agrada. Se neste lugar as portas se fecharem para nós por causa da dureza do coração dos outros, o Senhor nos leva para outros lugares. Meu Deus, se nessa rua não quiserem ouvir esta pessoa, o Senhor leva para outro bairro. Se naquele bairro as portas se fecharem, o Senhor leva para fora do país. Eu creio, meu Deus, que aquilo que o Senhor tem para esta pessoa não vai ser frustrado por causa de ninguém. E grandes coisas o Senhor fará. Seja fiel a Deus e a quem você é na presença de Deus. E o Senhor te honrará. Meu Deus, toma nossa vida, nossa casa, nossa família nas tuas mãos. Seja conosco, assim nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, se você crê e ora comigo, confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Amém, queridos glórias a Deus. Olha só, que Papai do Céu lhe abençoe poderosamente. Deixa curtida, compartilha essa mensagem com alguém. E não esquece, passa no meu canal, no YouTube, Natália Leandro, que eu já estou te esperando. Faz isso agora para não esquecer. Se inscreva lá também, tá bom? Beijo grande, fica na paz de Cristo, te amo em Cristo Jesus. Amém? Amém? Amém.